E aí pessoal, beleza? Mano do céu, quase que hoje não tinha vídeo no canal porque eu tô muito doente. Ontem eu preguei em Jundiaí e antes de ontem eu preguei em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um beijo pra galera que me controlaram. Em Campo Grande eu tava muito quente e quando eu desci em São Paulo eu tava muito frio. Então, fora as guerras espirituais do costume, né? Na verdade não tô só grimpada, mas eu acabei de chegar do hospital. Eu tava sentindo uma dor muito forte no estômago, algo parecido com uma gastrite nervosa, sabe? Mas enfim, é só pra vocês saberem que mesmo com todas as dificuldades eu tô aqui pra compartilhar uma palavra do coração de Deus pro seu coração. Talvez em algum momento da sua vida você se perguntou se realmente vale a pena servir a Cristo. Já se sentiu assim? Quando você se dedica ao reino de Deus, quando você se dedica pra fazer o bem a todo mundo e mesmo assim você passa por uns problemas, sabe? Você passa por umas dificuldades que você fica se perguntando Deus, por que eu tô passando por isso? Talvez você tenha perguntado hoje mesmo a Deus se é justo o que você tem passado. Ou perguntado a Ele se Ele não se importa com o seu sofrimento. Tente lembrar que a nossa vida aqui na Terra, ela é passageira. Tente se enxergar como alguém que é peregrino aqui na Terra. O peregrino é aquela pessoa que tá de passagem, sabe? Não é alguém que é dali. A palavra de Deus diz que nós somos cidadãos do céu. Nessa Terra nós teremos apenas momentos felizes, mas nós não seremos felizes em tudo, tudo a todo momento, sabe por quê? De certa forma o sofrimento lembra a mim e a você que isso aqui é passageiro. Que um dia nós iremos pra um lugar onde não há sofrimento, onde não há dor, onde não há choro, onde não há morte. Talvez você tenha passado por uns momentos de tristeza profunda e você fica se perguntando Deus, por que apesar de eu ter aceitado a você como meu Salvador, apesar de eu louvar, apesar de eu ler a Bíblia, apesar de eu orar, eu ainda sinto esses momentos de tristeza, esses momentos de aflição. Muitos cristãos pensam isso. Ficam se perguntando, será que eu tô bem com Deus? Será que a minha fé não tá abalada? Será que eu tô passando por alguma coisa porque na verdade eu preciso me firmar melhor nos caminhos do Senhor? Quando na verdade a resposta é simples. Nós não estamos no nosso lar, nós estamos numa viagem e viagem é cansativa. Eu tenho viajado pra ministrar em vários lugares e gente, como cansa você viajar. O simples fato de estar num avião, quando você desce, parece que você teve um dia inteiro trabalhando, porque você cansa muito. Uma viagem faz você sair da zona de conforto, sabe? E apesar de ter um momento bom da viagem, você não vê a hora de voltar pra casa. É incrível! E essa é a resposta pro nosso sofrimento aqui na Terra. No fundo, a nossa alma não vê a hora de voltar pra casa. Pode ter momentos alegres aqui, momentos do pizza hunt, onde você vai se reunir com sua galera, momentos onde você, sabe, abraça seus pais, onde você beija alguém que você gosta. Esses momentos felizes são bons, mas na maior parte do tempo a gente fica triste porque no fundo a nossa alma não vê a hora de voltar pro nosso lar, pra nossa real casa, sabe? É a nossa casa definitiva. Mas sério, quando você tiver um dia difícil, lembra de uma coisa. Lembra dos profetas, lembra dos heróis da fé. Lembra de Paulo. Paulo fez tanta coisa pro reino de Deus enquanto ele tava pregando e evangelizando, o que aconteceu com ele? Ele foi preso. Olha pra João Batista, lembra de João Batista. Cara, lembra de João Batista. João Batista reconheceu Jesus como o rei dos reis, enquanto muitos não reconheciam. E o que foi que ele recebeu em troca disso? Ele recebeu... Ele foi decapitado. Quantos homens e mulheres de Deus morreram perseguidos em países por estarem pregando o evangelho, levando a palavra de Deus? Quantas pessoas morreram por serem fiéis a Deus? E você poderia olhar isso com tristeza e pensar, nossa, coitados, eles não mereciam, mas na verdade eles sabiam que a recompensa não é aqui na terra. Foram pessoas que chegaram ao fim da vida sem nada nas mãos, mas que tinham a certeza de que o fim da vida não era o fim de tudo. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma história que conta a respeito de um missionário que saiu pelo mundo pregando, evangelizando e doou a vida dele pra isso. E um dia depois que ele já tinha dedicado toda a juventude dele pra evangelizar, pra pregar pras nações, um dia ele voltou pra terra natal dele. E quando ele voltou ele tinha aquela esperança de que o pessoal da cidade ia ovacionar a chegada dele, que o pessoal ia colocar um tapete vermelho, que o pessoal ia tocar trombetas lá e ia soltar fogos de artifício. E a decepção do missionário foi que quando ele chegou lá não tinha ninguém, não tinha nem a família dele lá pra receber ele. Ele começa a sentir pena de si mesmo e começa a falar no mais íntimo dele, mas Deus, eu não recebi uma festa quando eu retornei pra casa. E a história conta que o missionário na mesma hora sentiu Deus falando ao coração dele a seguinte frase, filho, você ainda não chegou em casa. Então, quando a vida ficar difícil e você ficar se perguntando se vale o esforço servir a Cristo, lembre-se que você ainda não chegou em casa. Eu não sei quem tava precisando ver essa palavra, mas foi uma palavra que me abraçou muito forte esses dias, que Deus alegrou meu coração me lembrando que eu não sou daqui, que eu sou uma peregrina, que eu tô de passagem por aqui. Então, se você tava passando por dias difíceis também, Deus me mandou aqui pra te lembrar que tudo nessa vida aqui é passageiro, que tudo que os seus olhos veem aqui irá passar. Mas aquilo que os seus olhos não veem, isso é eterno. E é essa eternidade que é a nossa recompensa. Se você é novo por aqui, não sai daqui sem se inscrever no canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo que é a palavra inscrever-se. Clica nesse botão e você automaticamente fará parte da nossa família aqui no YouTube. Aqui não é Sky, mas quando você se inscreve, é você na frente sempre. E claro, não esquece de ativar o sininho aqui. Clica no sininho porque você vai ativar as notificações e sempre que um vídeo novo for lançado aqui no canal, você vai ser avisado. Olha que legal. Tecnologia assim de ponta. Então é isso meus amores, um grande beijo no meu coração. Fica com Deus, graças e paz. Uh, tchau!